Eu tenho um amigo querido Na verdade ainda mal o conheço Mas amizade não tem disso Amizade a gente sente no peito Ele tá vivendo um desafio E uma magia acontecendo Milhares de pessoas se unindo Milhões de corações batendo Tancred, Tancred Somos todos só um coração Pulsando em rede Somos anjos de plantão Tancred, Tancred Essa aqui é só uma canção Vinda dos ventos Desse amor e união Desse amor e união Do amor e união Tancred, meu amigo querido Na poesia do universo Às vezes uma rima difícil Forma o mais lindo verso E agora nessa poesia Unindo irmãos e irmãs Existe uma flor se abrindo De cura e transformação Você já passou por isso Logo em que chegou à terra Você foi o anjo escolhido E vai superar mais essa Tancred, Tancred Somos todos só um coração Pulsando em rede Somos anjos de plantão Somos anjos de plantão Tancred, Tancred Essa aqui é só uma canção Vinda dos ventos Desse amor e união Desse amor e união Tancred, Tancred Tancred Somos todos só um coração Pulsando em rede Somos anjos de plantão Tancred, Tancred Tancred Essa aqui é só uma canção Essa aqui é só uma canção Tancred, Tancred Desse amor e união Desse amor e união Desse amor e união Do amor e união Somos todos anjos de plantão Amor e união Tancred Amém.